Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos Quais são os fatores preponderantes para fazer com que o povo escolha em quem votar nas eleições? O que é que o povo acha importante, fundamental e decisivo em um candidato para confiar o seu voto a ele? Os brasileiros são habituados a pesquisar, checar, averiguar e discernir bem antes de decidir o seu voto? Ou se deixam levar por influência de terceiros? Em seu comentário de hoje, Alamar Regis fala sobre isso. Geraldo, você gosta de ser qualificado como burro? Eu não, Alamar. Longe de mim. Até creio que ninguém goste. Aliás, eu gostaria de ser qualificado como fã dos meus ouvintes. E você, Nira? Gosta que alguém lhe chame de burra? Claro que não, Alamar. Você acha que alguém pode gostar? Na verdade, gostar mesmo ninguém gosta. As pessoas até se ofendem quando alguém diz que elas são burras. Mas o grande problema está no comportamento do dia a dia, que é de uma forma que não precisa nem ninguém chamá-las de burras. Porque elas mesmas dão demonstração disto. É quase como escrever na testa. Eu sou uma pessoa burra. Onde eu quero chegar com isto? O que eu quero é convidar as pessoas ao raciocínio para que elas mesmas se auto-avaliem. Para ver se não estão se comportando como burras. Tem coisas que a gente tem, mas não percebe. Ou talvez até finge que não percebe. Mal hálito, por exemplo, é algo que quem tem não percebe. É preciso que alguém diga, para que a pessoa trate de cuidar. Muitas pessoas se habituam a ser dominadas por outras e não se dão conta disto. São mulheres dominadas por maridos, maridos por mulheres, namorados, patrões e empregados, você e sua religião. Enfim, gente que se submete a ser fantoche de gente. Se você é flamenguista, vascaíno, corintiano, palmeirense, inter, grêmio, cruzeiro, atlético. E chega ao ponto de se aborrecer, irritar, sofrer e até brigar com os outros por causa do seu time. O que é que você ganha com isto? Os jogadores de futebol estão lá. Milionários. Muitos semi-analfabetos vivendo em mansões e mordomia total. Vale a pena você sofrer por causa de futebol? A mesma pergunta eu lhe faço em relação à ideologia política. O que você ganha com isto? O que a paixão partidária lhe dá de benefícios? Os políticos estão metendo a mão no seu bolso, cobrando os mais altos impostos do mundo, o poder público prestando péssimos serviços e quase todos eles ficando milionários à custa da corrupção e da safadeza generalizada. E você ganha o que com isto? Paixão política, assim como paixão por futebol ou qualquer outra, é um dos maiores apestados de burrices que podemos dar a nós mesmos. Vivemos um momento extremamente difícil em nosso país, correndo um risco desgraçado e tem pessoas que não estão nem aí. Mais de 20% do eleitorado não deu a menor importância à última eleição. A maior parte do povo brasileiro não se dá o menor trabalho de olhar com seus próprios olhos como as coisas acontecem e prefere definir a sua direção conforme a cabeça de um militante político qualquer da sua região ou de uma liderança nacional que passou a pé a ver como um verdadeiro deus. Você me desculpe, mas quem age assim não é apenas uma besta, não. É burro com viseira tapada dos lados para que enxergue somente em uma direção. Existe um projeto de mudança política no Brasil há muito tempo. Ótimo! Isto tem que acontecer, porque do jeito que a nossa política está, o país vai continuar estacionado, sem crescimento, sem qualquer destaque internacional e nós brasileiros vamos ficar do mesmo jeito. Só que nessa necessidade de reforma política, estão querendo implantar um regime desgraçado no país, que é um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que causou desgraças e mortes para milhões de pessoas, um sistema extremamente ditatorial, cheio de censuras, que lhe proíbe a pé de sair do país, caso você queira, e que assassina as pessoas que ao menos se atrevem a abrir a boca contra o sistema. Mas, faça o seguinte, leia você mesmo as enciclopédias, estude bem e procure se informar. Vão querer dizer que toda a literatura é influenciada pelo americano? Não vá nessa conversa que é mentirosa. Por que o americano não tem toda essa força para influenciar em tudo no mundo? Tire a sua própria conclusão. Pois, você não pode se admitir fantoche de ninguém. E por aqui vamos encerrando mais uma edição do Jornal Radio Fatos. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. O Radio Fatos volta na segunda-feira com as principais notícias do dia. Que todos tenham um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente se encontra novamente. Até mais. Você ouviu o Radio Fatos com as principais notícias do dia. O Radio Fatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Radio Fatos volta na segunda-feira. 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 A CIDADE NO BRASIL